Por que acho que eu não é a treta em cima? Ah, sem cinto, Dividim. Matamos dois aqui! Matei três, porra! Vai tomar no... Vai se ver se eu estiver na... Matei quatro! Calma, minha... Porra, vem! Vem sentindo sushi! Coitado! Passa, passa, passa dele! Passa, passa, passa dele! Porra, mano! Caraca, velho! Caraca, velho! Caraca, velho!